Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de domingo, hoje dia 16 de fevereiro de 2020 Começa mais um estudo de domingo, hoje dia 16, aniversário da minha filha Marília Filho, um beijo do pai Vamos lá, vamos falar de mercado, mercado mais uma semana bem confusa, de muito vai e vem Sem dizer muita coisa pra gente Uma semana muito mais de paciência do que de oportunidades Por exemplo, eu no domingo passado falava aqui de vários ativos que estavam interessantes Na segunda-feira já não estavam mais, o mercado caiu Aí de repente na terça se recuperou um pouco, aí depois caiu de novo, enfim O mercado ainda lateral, vivendo um ponto de resistência Que é o topo anterior do gráfico diário, que na verdade nesse momento é nosso topo histórico Então ele não sabe se corrige um pouco mais, devolve um pouco do que subiu na perna anterior Ou se ganha força e vai-se embora novamente Ah André, mas isso tudo é muito confuso, não é? Bolsa é assim, se você observar todas as pernas anteriores de alta Desde a greve dos caminhoneiros, são sete pernas Você vai ver que tem um período de expansão e um período de correção O período de correção mais curto levou aí cerca de 20 pregões Ou seja, a gente está até antecipado um pouco, né? Não tem 20 pregões que a gente deixou o topo histórico ainda Quer dizer, se for seguir o ritmo, se for seguir aí o que a gente fez em movimentos anteriores Ainda tem até um pouco mais, mais uma semana pelo menos de enrolação Aliás, semana que nós vamos ter muitos balanços, né? A gente vai ter aí pelo menos uns 25 balanços Semanas que antecedem o carnaval, né? Depois esses balanços dão a parada E voltam aí depois do carnaval Ainda tem bastante balanço para sair Depois do carnaval Mas essa semana tem alguns balanços impactantes Já saíram alguns balanços importantes, né? Mas ainda tem bastante coisa para sair essa semana Bom, eu mais uma vez vou estudar com a mente aberta Tentando encontrar tanto compra quanto venda Mas, mais uma vez, vou ficar restrito às compras Semana passada a gente até falou numa possibilidade de vender Itaú Depois do balanço Mas, principalmente antes do balanço ela ganhou força Depois do balanço perdeu Então desconfigurou, enfim, não deu para fazer essa venda Essa semana nem Itaú está interessante para compra Aliás, ITSA solta balanço na segunda-feira, né? De certa forma, ok Vamos agora dar uma olhada no que que Primeiro, não solta essa balança essa semana Ou seja, a gente está livre de ter que contar com sorte o azar E segundo, que ainda está com um gráfico bonito Não tem mais nada consolidando perto do topo Com exceção de Sabesp O resto do mercado todo corrigiu Então, praticamente todos os ativos que eu for indicar Foram ativos que tiveram tendência de alta Recuar até as médias Quem sabe ganhou força de novo E a gente consegue pegar algumas operações, perfeito? Vamos começar, pessoal? Começando aqui Primeiro falando de IBOV, né? Vamos lá falar de IBOV, né? Então, quando eu falo assim O mercado está um tanto quanto enrolado, né? Perfeito, mas Se você tirar o zoom e observar, né? Todas as pernas de alta que a gente teve Nem vou voltar tanto, né? Sempre teve um 33 pregões 41 pregões 32 pregões Esse aqui foi o mais curto, né? 14 pregões, né? Esse aqui também Para desenrolar foram 20 pregões Se a gente pegar aqui, né? A gente está aí no 16º pregão, quer dizer É uma das menores correções de todos os tempos Se a gente resolver subir A partir de segunda-feira, né? A partir de amanhã Vai ser uma das menores correções de todos os tempos E por que eu vejo já essa possibilidade, né? Enfim, a gente vai surfando A onda que o mercado dá, né? Não o que a gente quer Ou qualquer outra coisa Eu sou muito ligado, né? Ao fundo e topo de gráfico de 60 minutos Enfim, né? E o pivô de alta do gráfico de 60 É o que acaba me dando possibilidade de entrada, né? Então, fechando nessa forma A gente fecha mais perto de romper esse fundo Do que de romper esse topo, tá? Então, todo o meu estudo foi pautado no seguinte Olha, vai começar a semana E essa semana Se for positiva E o Ibovespa romper essa região Que é o topo anterior A gente vai ter um monte de compra e alguns ativos Os primeiros são esses Pode ser que durante a semana tenham mais Com stop Aqui, abaixo do fundo, tá? André, e se amanhecer a semana Caindo E fizer um novo fundo? Bom, aí a gente não vai ter o que fazer Passa a semana Se preparando pro carnaval Né? Preparando A A mochila, a mala pra viajar Preparando a fantasia Pra Pra pular E aí a gente larga de bolso Porque Se for pra baixo Provavelmente Nada do que eu separei vai dar compra Tá? Então E eu não vou inventar a operação de venda Que não tem Pra mim não tem a operação de venda ainda Então Eu vou preferir ficar de fora Perfeito? Então O único movimento do Ibovespa Que nos interessa É o rompimento exatamente desse topo Se Ele vier A gente vai comprar BID 4 Tá? Quanto tempo faz que a gente não faz operação em BID 4? Né? A gente pegou um pouco dessa reversão Foi legal Né? Aí depois ela tá passando por uma correção longa já Né? Veio aqui Começou a ficar bonita Mas perdeu o fundo gráfico de 60 Agora subiu Desceu Por enquanto Deixando um fundo mais alto que o anterior Se subir a partir daqui Tá bem longe Né? Mas olha só Dá uma entrada em 17,18 Com Saída parcial em 18,58 Saída final em 21,39 E o stop em 15,78 Para os Que estão me assistindo E fizeram meu curso Eventualmente Em algum momento Essa seria Uma operação de correção Nas médias Então corre pro fluxograma E verifica se é isso mesmo Que a gente ensina Nas nossas aulas Tá? Aliás É Só agradecer aqui o pessoal Que veio a São Paulo Não só os paulistas Né? Porque tinha muita gente de fora Como eu falei já Né? Às vezes tem É mais fácil Sair de Salvador E vir pra cá Do que sair de Salvador E ir pra Fortaleza Ou pra Enfim Algum outro lugar do país Porque tem voo toda hora E tal Né? Então muita gente de fora também Vou agradecer todo mundo Que teve aqui Foi divertido Foi muito bom Passar o final de semana Com vocês É... Espero aí que vocês tenham Muito sucesso no mercado Fechado? Então Voltando aqui Vamos falar do próximo Ativo Ah Só um detalhe Né? Esse risco aqui Tá com 8,17% Maior do que a gente corre Então entra com 80% Do capital que você Costuma entrar em qualquer operação Tá bom? A gente tem também Ezetec É... Faz tempo que a gente Não trade esse ativo Porque em momentos anteriores A gente escolheu Outros papéis Tá? Mas tá bonitinho Né? Quer dizer Se subir a partir daqui Vai ser o pivô perfeito Do gráfico de 60 Né? Vamos lá Stop em 50,43% E entrada em 53,04% Saída parcial em 55,65% E saída final Lá no topo anterior Não que esse seja meu alvo É... De uma operação Eu acho Até uma bobeira Sai no topo anterior, né? Ah, porque tem uma resistência ali Eu sei Mas a tendência é de alta, né? Na tendência é de alta Os topos são rompidos Caso Aqui Por coincidência A resistência É o topo anterior Tá? Então Esse é o segundo ativo Que a gente tem pra semana E o terceiro É exatamente GTA A gente falou dela Semana passada Ela desceu Durante... Na segunda-feira Como eu falei, né? Fez um novo fundo No gráfico de 60 A gente desistiu dela Mas aí é aquela coisa, né? Passa o tempo O gráfico muda Deixou um topo aqui Desceu Quem sabe Ganhando força de novo A gente pensa na operação 56,35% É a entrada Perdoe Stop 54,22% Parcial em 58,48% E alvo de 3 para 1 De gerenciamento de risco 3 para 1 Em 62,74% Tá bom? Depois a gente tem Home 3 Mesma coisa Exatamente de GTA Eu tinha indicado ela Ela caiu na segunda-feira Ficou com risco maior E piriri Pororó E tal Mas enfim Agora tá bonita de novo Se subir e romper 18,20% Ou seja 18,21% Eu entendo que tem entrada O stop tá em 16,70% A gente tem saída parcial Em 19,73% Saída de gerenciamento de risco 3 para 1 Em 22,76% Um risco também maior Do que geralmente a gente corre De 8,33% Portanto A gente vai entrar com 80% da mão Tá bom? Quinto ativo Vocês devem falar Esse André É um Adora essa 3,3% Toda hora o bicho tá falando dela Pois é A gente saiu dela Estopado A 15,37% Ficamos comprados nela Desde os 10 Então O 3,33% É um ativo Que nos deixa muito feliz As últimas 4,5 operações com ela Foram 5 operações positivas Então sempre que a gente vê o gráfico de 3,3% Ficando bonito A gente pensa Numa operação de compra Você sabe que Eu no gráfico de 60 minutos Eu entendo Que a gente poderia ter entrado até no final do pregão Na sexta-feira Mas a gente não conseguiu O que eu achava Ah, esse movimento é pequeno Mas aí estudando esse final de semana A distância entre fundos Tem pelo menos 17 candles E quando romper o topo aqui Também tinha a mesma coisa Tinha 18 candles Então se eu tivesse visto A gente poderia até ter entrado nesse rompimento aqui Desse topo Como a gente não entrou Que legal, né? Quem sabe segunda-feira Perfeito? Desde semana passada Desde acho que terça-feira A gente saiu de 3,3% Então a gente está sem o ativo desde terça-feira Vamos ver se a gente volta Tá? Então É 16,22% a parcial Perdoem, a entrada na operação 17,40% é a saída parcial 19,75% O alvo de gerenciamento de risco 3 para 1 E o stop Abaixo do fundo do gráfico De 60 minutos Em 15,05% Tá? E Aliás Até agora Todos os ativos Para quem fez algum curso meu Vocês perceberam Que a gente está falando De uma Estratégia de correção Nas médias móveis Esse não Esse aí se parece mais com Que é Sabesp Se parece aí com Rompimento do topo Tá? Então a gente tem Nesse ponto aqui Né? 65,58 Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Segunda-feira vai abrir o oitavo Kendo A gente já pode então Pensar em compra Em 65,58 Stop 60,59 Parcial 70,57 E final lá Em 80,54 reais Tá? Já mandando o alô Para o pessoal do Telegram Eles Me pediram aqui Para dar uma olhada Em alguns ativos Eu vou falar para vocês Aqui o primeiro É exatamente VEG Tá? Bom VEG Deixa eu só Tentar entender O que é esses 45,25 Acho que não é nada É uma linha Que está aí Qualquer É É uma linha aí De Que veio parar Aqui no gráfico Então eu vou tirar ela daqui Porque não tem Muito significado Tá? Bom Primeiramente VEG Não é para compra Ninguém compra longe das médias A não ser Que Queira passar apertado E ter um resultado Depois de 100 operações Negativo A gente compra A análise técnica Foi feita para comprar Longe das médias Perdoe Perto das médias Longe das médias Você perde dinheiro Então Não dá para pensar Em compra em VEG Lógico Mas A gente tem que Ficar muito atento Aos sinais Que o mercado dá Então Quando o mercado Dá um sinal De exaução De movimento É importante Que a gente Fique atento Então Como não dá Para comprar Eu imagino Que vocês Que pediram VEG Estejam comprados E esse ponto Aqui Esse sinal Aqui É um sinal De atenção Pelo menos É um sinal Para quem está Comprado De que Olha Existe uma grande Possibilidade De eu perder Força E recuar Nas médias Às vezes Um pouquinho Como aconteceu Aqui Mas na maioria Das vezes Até um pouco Mais Até rompendo O fundo De gráfico De 60 Que está aqui Tá Então O que eu faria Aqui em VEG Tá Se amanhã A gente tem Um dia Negativo Com ela Que rompe Esse fundo E cai Um pouco Mais Quem sabe Aqui ó 44,65 Eu pularia Fora do papel Porque se fizer E confirmar Esse sinal Eu vejo Uma possibilidade Grande De uma correção Até no meio Das médias Quem sabe Até furando O fundo Do gráfico De 60 Tá Então VEG Para mim É para Ficar focado Na saída E de forma alguma Ficar focado Em entrada Tá Prio 3 É outra Também muito pedida Lá no Telegram É A gente Tinha Prio 3 Longe das médias A gente sabe Que longe das médias Não dá para entrar Em operação A não ser que você Queira passar apertado Mas ela já Corrigiu Nas médias móveis Tá E Se a gente Pegar o topo Até o fundo Do movimento Ela caiu 21% Por isso Que a gente Não compra Longe das médias Quem não quer ver Essa correção Acontecer E a gente Ficar na situação Complexa Eu não separei Prio 3 Para a entrada Nessa semana Mas poderia ter Feito isso Se a gente Vier para o gráfico De 60 minutos A gente consegue Perceber Que ele Nesse momento Se rompeu O topo Tá Que está aqui Nos dá Um pivô de alta No gráfico De 60 minutos O stop Está aqui embaixo Tá Então para quem Gosta do papel E até mesmo Quem sabe Amanhã Durante o pregão Se O mercado For positivo A gente conseguir Enxergar Eu entendo Que tem Uma boa possibilidade De compra Aqui Acima desse topo Com o stop Abaixo Aqui desse fundo Tá Então é um risco De Por volta De 7% Risco Que tem Sido difícil Encontrar Em Prio 3 Que tem tido Uma volatilidade Muito grande Tá Então essa aqui Pessoal Que vocês pediram Bastante Muito boa Tá Essa aqui Realmente Tem uma chance Da gente ter Uma boa operação Para a semana Tá Outro ativo Muito pedido É CNTO3 Tá É 13% Dos pedidos Foi exatamente dela É um ativo Que tem aí Uma bonita subida Semana passada E depois consolidou Então ela está consolidando Por 1 2 3 4 5 6 Ou seja Lá para terça-feira Se ela continuar consolidando Perto do topo A gente vai ter condição De pensar em compra Nela novamente Tá Depois de 8 quênals Isso fica possível Eu É claro Que não dá para saber Onde vai ser o stop Pode ser que ela ainda Tenha um pouco de queda Enfim e tal Mas se a gente tivesse Que resolver isso agora Eu te diria que Para mim O ponto que ela precisa romper Para a gente pensar Em entrada É 49,84 E por enquanto O stop seria abaixo Desse fundo aqui Tá Por volta aí De 46,10 É um risco aí De 7,5% Também é um risco normal De se encontrar Nesse ativo Que também Anda tendo Uma boa volatilidade Né Vocês sabem Que tanto Prio 3 Quanto CNTO Foram dois ativos Que até pouco tempo A gente estava posicionado Em CNTO A gente saiu muito bem Em Prio 3 Não Em Prio 3 A gente saiu antes Dela terminar Essa alta toda Então quem sabe A gente consegue Durante a semana Voltar para o papel Tá Então essa aí Lá para terça-feira Fica interessante Perfeito Em relação Em relação às Blue Chips Pessoal Eu não vejo Nada interessante Com nenhuma Dessas Blue Chips A gente teve aí Os bancos Que estavam De certa forma Interessantes Até na semana passada Com alguma possibilidade Da compra Perdendo força E rompendo fundo Eu acho que essa Vai ser a grande dificuldade Do Ibovespa De ver esses ativos Voltando a ganhar força A Vale Tá complexa Ficou com risco grande A partir de sexta-feira Mas eu ficaria Bem atento A Brap 4 Que é Vale Disfarçada De Brap 4 Que é a Holding Que tem muitas ações Da Vale São uns gráficos Parecidos Eu gosto bastante As siderúrgicas Também ficaram Com gráficos Bem estranhos Bem difíceis De serem lidos E a Ambev Deu venda Eu semana passada Falava que o único ativo Que eu queria vender No mercado Era a Ambev Não encontrei stop Ela acabou caindo Ou seja Eu não fiz operação Então as Blue Chips São bem complexas Entendo que se o mercado Resolver ir pra cima Vai ser por conta Dessas empresas médias E as Small Caps Perfeito? A gente sempre fala que Não importa pra onde o mercado vá O importante é que ele vá Mas nesse momento É melhor que ele vá pra cima Eu acho que tem Já alguma coisa preparada Caso o mercado resolva subir Que são esses ativos Que eu passei pra vocês E durante a semana Eu entendo que Existe oportunidade Em outros tantos ativos Que ainda não estão Com o gráfico tão bonito Mas vão ficar Tá bom? Só mais um aviso Pessoal Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem um link Pra um curso gratuito Que eu vou fazer Em seguida do carnaval Ele começa a ser exibido No dia 2 São 3 vídeos Falando sobre Comportamento de mercado Nos últimos anos Por que eu entendo Que ainda tem Muita alta pra vir Acho isso Mais provável Falando um pouco Também Do cenário Que a gente tem hoje No mercado De queda de juros O que Meio que Obriga Quem é mais novo E tem um perfil Que não seja O conservador Total Que eu acho também Que isso vai acabar Ninguém mais vai ser assim No país Então meio que Obriga a todo mundo Que tem um pouco De apetite Ao risco De entender um pouco mais Sobre o mercado De renda variável Que fala de abertura De conta Como é que se opera Como é que se Entra no home broker Preenche uma boleta Emite uma ordem Um curso que fala Da importância De duas coisas Se tem uma estratégia Bem bolada Que tenha saída Pra tudo O que que faz Se der certo O que que faz Se der errado Aonde que eu vou sair Aonde que eu vou entrar Aonde eu vou estopar E também Uma série que fala Muito sobre Gerenciamento de risco Que eu acho Que é tão importante Quanto a análise técnica Essa série Se chama Hora da ação E você pode Se inscrever Gratuitamente No link abaixo Os vídeos Começam a ser exibidos A partir do dia 2 Tá bom? Então fico Convido pra vocês conhecerem Façam sua inscrição Se quiserem aí Ter um pouco de Aula Logo depois do carnaval Porque enfim Na pior das hipóteses Que começam Tardiamente Depois do carnaval O ano vai estar iniciando Fechado? Pessoal Vou estar aí Se Deus quiser Durante toda a semana No Bom Dia Mercado Falando mais Se a condição mudar Falando de outros ativos Inclusive Mas desde já Desejo Um excelente Uma excelente semana Pra vocês Bons pregões E um excelente carnaval Eu não vou estar aqui Domingo que vem Até porque eu estaria Sozinho aqui Provavelmente a maioria Vai estar pulando carnaval Eu também Então a gente volta Daqui a dois domingos Espero aí Que vocês tenham Excelentes trades Tá bom? Um abraço pessoal Até mais Tchau